Salve rapaziada do canal, beleza? Já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de indicação sem parar de receber os vídeos. Vamos parar de enrolação e vamos nessa. Rapaziada, já se inscreveu, deixou o like, ativou o sininho de indicação, vou ensinar a fazer esse foguetinho aqui. Muitos pedidos para ensinar a fazer ele. Vamos embora para o tutorial. Vou colocar um outro lugar aqui para ensinar a vocês. É isso aí rapaziada, vamos fazer aqui entre esses guindagos e dá para fazer um foguete aqui na moral. Só tirar esse bloco daqui. Fazer bem aqui no meio. Aí o seguinte é a parte que você faz rapaziada, você vem aqui. Vou fazer um branco com preto. Ou você escolhe a cor da sua preferência. Aí você bota três assim. Pula dois. Essa tataruga está me atrapalhando. Você dá uns tapas nela para sair da frente. Pulou dois, bota mais três. Bota mais dois. E aqui você bota mais três. Aí você faz a mesma coisa de carro. Dois, três e três. Fez isso e você já começa a levantar rapaziada. Levanta sete a partir dessa marcação. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Entendeu? A partir dessa marcação preta que tu faz de início, tu levanta sete. Aí tu já vem tampando, rapaziada. Até sete de altura. Vem tampando. Na moral, bonitinho. Até ficar com sete de altura. Rapaziada. Lembrando aqui. Eu não gravei vídeo na virada do ano. Porque vocês estavam em festa. Eu não queria postar vídeo logo na virada do ano. Também eu estava em festa aqui em casa. Eu não tive tempo também não, rapaziada. Entendeu? Mas já vai se inscrevendo aí. Deixando o like. Dia 28 de janeiro agora lá e vai voltar. Com força. Entendeu? Eu tive uns probleminha aí com... Com o celular. Entendeu? O celular velhinho que eu usava pra ver o chat de vocês. Pra ver as conversas de vocês. Deu ruim. Então eu não tinha condição financeira. Na época eu não tinha condição financeira. De fazer um... Comprar um celular. Né? Tava meio ruim. Mas hoje eu vou... Esse mês eu vou ver se eu dou uma apertadinha pra comprar um telefone. Nem que for... Nem que for usado pra não saber viver as conversas de vocês. Entendeu? Aí vai ficar desse estilo aí, rapaziada. Ficou desse estilo aí? O que que vocês vão fazer? Vocês vêm aqui. Ó. E levanta aqui também. Levanta. Até uma altura razoável aqui. Deixa eu botar o Didi aqui, rapaziada. Aí levanta mais sete aqui, rapaziada. Ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Pode ficar numa altura boa e razoável pra... Pra todo mundo. Aí você vai fechando aqui, rapaziada. Você fecha aqui. Aqui você bota três. Aí do lado de cá você bota mais um. Três do lado de cá. Você vai fechando. Ó. Aí você põe por dentro. Como vai ficar ou vazio assim, por dentro. Você pode fazer qualquer construção. Uma casa. O que for por dentro. Entendeu? Aí você levanta até essa altura também de novo. Ó. Aí levanta aqui. E levanta do lado de cá. Entendeu? Levanta todo do lado ou todo do outro, rapaziada. Sem muita enrolação. Sem muita perda de tempo. Ó. Levanta do lado de cá também pra vocês. E já vai deixando um like aí, rapaziada. Compartilhando o vídeo com os amigos. Sempre vai me trazer vídeo aí, rapaziada. Vai ficar desse estilo aí, rapaziada. Aí aqui em cima você faz a mesma coisa. Ó. Você levanta sete e seis de altura. Três. Ó. Três. Rana. Três. Quatro. Esse, ó. Cinco. Seis. Se você achar que tá muito pequeno, pra eu botar sete. Entendeu? Se você achar que tá pequeno, rapaziada. Aí você fecha aqui. E fecha aqui também. Aqui é mais fácil porque é quadradão, entendeu? Aí você levanta sete de altura. Já que se vocês acharem que tá pequeno. Geralmente eu faço com seis, entendeu? Eu vou levantar tudo com sete de altura, pra vocês verem. Pra vocês que não entenderem, essa parte aqui, que é quadrada. Geralmente eu faço com seis, entendeu? Mas eu vou levantar com sete, pra vocês entenderem que vai ficar maneiro. Vai ter essa visão aí, mais ou menos. Eu sei que tá um pouco feio, mas... O foguete vai sair a partir dessa feiura. Eu vou levantar. Sempre muita perda de tempo. Entendeu? E levanta o último aqui, ó. Esse último aqui é a base principal. Ó, você levanta ele, ó. Dois, deixa eu ver. Dois, três, quatro. Levantou quatro, levanta mais dois. Cinco, seis. Aí bota mais um aqui em cima, sete. Levanta com sete de altura, que tu vai precisar dessa base aqui. Entendeu? Aí você fecha aqui também, pra poder ter uma base aqui. Fez isso, rapaziada? Vai ficar desse estilo aí, ó. Agora eu vou montar o foguete. Foguete você vai levantar uma... Um bagulho aqui razoável aqui, ó. Você vai levantar um negocinho razoável aqui, pra formar o bico. Mas eu acho que eu levantei alto demais. Vai depender da altura, entendeu? Aqui que você faz? Bota, deixou dois assim. Você vem, bote mais dois pra baixo. Entendeu? Puxa um e bote mais dois pra baixo. Vai ficar assim, ó. Em dois em dois, até lá embaixo, entendeu? Aí aqui você faz a mesma coisa, ó. Mais dois pra baixo. Mais dois pra baixo, entendeu? Aí vai formando isso aí, ó. Só que no caso aqui, eu tenho que descer mais aquela parada lá, que ela ficou muito alta. Aí, eu acho que dessa altura aí dá. Aí você vem aqui, dois. Ó, puxa um pra frente, mais dois. Mais um pra frente, mais dois. Olha lá, ó. Esse aí é o estilo que você vai fazer. Aí você vem aqui. Mais dois. Só pra poder dar uma capturareada. Olha lá, viu? Aí você vem do outro lado, você faz a mesma coisa, ó. Ó, dois. Olha lá, dois. Dois. Vai ficar desse estilo aí. Você vai fechando assim, ó. Entendeu? Puxou do mar, você puxa do outro lado de casa do mesmo jeito, ó. Eu sei que é preto o bagulho, mas dá pra enxergar, ó. Dois. Dois. E mais dois, entendeu? Vai fechar o ângulo assim, ó. Você vem aqui. Faz do mesmo jeito aqui, ó. Dois. Ó, dois. Dois. E por último, mais dois. Olha lá. E ficou assim? O que que tu vai fazer aqui, rapaziada? O que que tu vai fazer aqui? Tu vem aqui, sem muita enrolação. Aí, o que que tu vai fazer, rapaziada? Tu vem tampando aqui, ó. Não aqui. Aqui não tá aberto, tá vendo? Não aqui, entendeu? Aqui não vai fechar, não. Você pode deixar assim. Você só vai tampar aqui onde tá aberto. Aí, cê bota um aqui, por debaixo. E tampa. Você vem tampando, ó. Você vem tampando até embaixo. Ó. Então, pro lado de cá. Vai ficar desse estilo aí, ó. Então, pra esse aqui. Então, pra aqui. Entendeu? Então, pro lado de cá. Cê vai ficar assim. Aí, aqui essas bordas. Essas bordas aqui, ó. Essas bordas aqui, você vai retirando. Aí, vai formar uma borda assim, entendeu? Essa borda que formar, você deixa. Você faz a mesma coisa do lado de cá, ó. É que eu fiz com preto muito escuro. Então, cê desce. Ó. Cê tampa aqui assim, do mesmo jeito, ó. Cê vai tampando em volta de tudo, olha lá. Vai formar essa borda aí. Só direita aqui, que aqui ficou meio errado. Olha lá. Bem andondinho, rapaziada. Aqui, cê faz do mesmo jeito, ó. Tira esses dois no último aqui. Entendeu? Vem aqui embaixo. Aqui embaixo, aqui, ó. E vem descendo ele aqui. Fez isso? Cê vem aqui, ó. Cê vem aqui, ó. Cê vem aqui, ó. Bota dois aqui. E vai subindo até essa altura aí, viu? Essa altura aí ficou bom. Aí, cê vem aqui. Cê vem aqui do lado de cá também. Faz a mesma coisa. Ó. Fez isso. Cê vem aqui, ó. Vai ficar desse estilo aí, rapaziada, ó. Só que aqui, em certos lugares aqui, você preenche. Preenche aqui pra ficar... A ponta vai ficar desse estilo aí que ela tá preto demais e não... Não dá pra vocês perceber. Usei um preto muito escuro. Tá vendo? Vai ficar desse jeito aí a borda. O que que tu vai fazer aqui agora? Vai aqui. Geralmente, tu pode meter uma janela aqui. Entendeu? Vou botar uns preto assim, ó. Pra dar uma... Encontareada. Entendeu? Se vocês quiserem meter uma janela aqui, vocês metem uma janela aqui, ó. Ó. Faz a mesma coisa do outro lado. Entendeu? Pode deixar uma janela aqui. Ou mais em cima. Entendeu? Tá? Não quero aqui. Bota mais em cima. Vê, ó. Se não quiser a janela aqui, você tira ela daqui. Dando as dicas, se vocês quiserem fazer alguma coisa por dentro. Uma janela, ou alguma coisa por dentro. Tira ela daqui e bota ela aqui mais em cima aqui, ó. Entendeu? Deixa eu botar de dia aqui, rapaziada. Aqui tá me atrapalhando no céu escuridão. A janela vai depender da altura que você queira fazer a... Só com o seu... Seu negócio por dentro. Aí você vem aqui pra botar a janela aqui no topo. Vou botar no topo que nem no outro. Pra ficar parecido. Pra ficar parecido pra vocês verem que ficou a mesma coisa do que o outro. Aí aqui, ó. Vou fazer aqui nem o outro. Aqui eu vou fazer aquelas... Aquelas abas dele. Calma aí. Aí voltando ao assunto aqui, rapaziada. Eu tive que dar um pausa pra fazer um negócio aqui. Você bota aqui, ó. Se eu quebrar aqui de novo pra vocês entenderem. Você bota um aqui, ó. Ó. No final. Entendeu? E deixa um branco. Chega aqui e você faz a mesma coisa, ó. Ó. Entendeu? Aí você vai fechando assim, ó. Ó. No caso, eu vou fechar assim, ó. Três. É que eu tô fazendo... Eu fiz com preto. Entendeu? Eu fiz com preto. Aí fica meio estranho. Parece que não tá... Que não é a mesma coisa. Você fecha aqui. Fecha em forma de triângulo. Assim, ó. Tá vendo? E do lado de cá, você fecha a mesma coisa em forma de triângulo. Um triângulo em menor. Entendeu? Ó. Três e um em cima. Entendeu? Aí você faz a mesma coisa dos outros lados, ó. Fecha em forma de triângulo. E dois triângulos em volta. Um do lado e o outro do outro. Olha lá, viu? Cadê esse estilo aí? Aí você faz a mesma coisa aqui, ó. Forma de triângulo. E dois triângulos em volta. Um do lado. Entendeu? Pode dizer que é a borda do foguete. Alguma rasa, alguma coisa, né? Aí aqui, ó. Aqui embaixo, aqui. Você faz isso aqui, rapaziada. É isso aqui. Como eu posso dizer pra vocês. Isso aqui você faz assim, ó. Bota um aqui. Não. Aqui em cima. Aqui, porra. É isso. Aqui em cima aqui, ó. Faltando um espaço ali dos que vocês estão vendo. O que vocês vão fazer? Vão pular um pra frente. Deu dois. Dando dois. Você faz a mesma coisa. Pular mais um. Dá três. Deu três. Você vem aqui. Pula só mais um. Quatro. Nesse quatro aqui, você desce três. É... Vai variar. Você desce três. Desce dois. É... Depende do seu nível. Aí você bota um aqui. Né? Botou um aqui. Bota mais um aqui, ó. Fez isso. Você desce um e bota mais um pro lado de cá, ó. Aí você desce aqui, um aqui, ó. Vou formar um triângulo. Isso aqui, rapaziada, é pra fazer tipo um tubo. Você faz a mesma coisa do canto de cá. E forma um triângulo aqui. E aí aqui embaixo. Pra não ficar quadrado aqui no meio. Você fecha também, ó. Entendeu? Já formou um tubo do foguete. Vocês podem ver aí. Que eu fiz ele preto. Entendeu? Mas tem várias outras foguete. Aí você faz a mesma coisa do lado de cá. Vou dar um pause aqui pra fazer dos outros lados. Vou mostrar ele pronto pra vocês. É, isso aí, rapaziada. Voltei. Já tá finalizado. Aí pra terminar de finalizar por vez. Você vem aqui, desvazer o inventário. Pega um brito desse aqui. Eu vou usar um vermelho. E no caso aqui eu vou usar um amarelo. A mapa com o amarelo. Pra finalizar uma outra coisa que eu tinha que finalizar há muito tempo. Aí você vem aqui, ó. Bote um aqui. Bote um aqui. Entendeu? Pra fazer a porta. É pra ficar melhor, rapaziada. Você vem aqui, ó. Pega um botão. Da sua cor, da sua preferência. Entendeu? Tire esse brito. E bota um botão aqui, ó. Ó. Aí ele ficou assim, rapaziada. Só que aqui, no caso aqui, ele tá... É um foguete preto. Entendeu? Foguete preto e é maior. Ele é maior do que o outro que eu fiz. O primeiro que eu fiz. Entendeu? Aí o outro é esse aqui, ó. Vou te mostrar. Aqui, rapaziada. Como vocês podem ver. Esse aqui é um pouquinho menor. Só que é mais detalhado. Entendeu? Como que ele é menor, ele é mais detalhado. Com poucos acabamentos. Falta algumas coisas. Entendeu? Tipo, a janela que eu não botei. Entendeu? O que eu tô botando agora. Entendeu? Como que ele é menor, ele é mais detalhado. Pode ver que ele tem três bondas de janela. Ele é mais detalhado, ele é menor. O outro é mais alto e mais comprido. Tá vendo? É isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Agora eu vou jogar uma sobrevivência. Vou ficando por aqui. Fique com Deus. Um ótimo dia. Vou ficando por aqui. E fui! Tchau, 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 tchau